Keep the change Keep the change Fique com o troco, ok? Pagou lá, sobrou umas moedinhas Keep the change Quando alguém pede pra ver algo que você tem, por exemplo, um passaporte Can I see your passport? Você vai entregar e falar assim, ó Here you go Here you go Ou Here it is Here it is Tá aqui Here it is Do you take credit cards? Do you take credit cards? Vocês aceitam cartão de crédito? Do you take credit cards? Quando você tá numa fila e você é o próximo Geralmente vão falar Next in line Next client Next Ok? Então você tá esperando, alguém vai gritar Next client Next in line How can I help you? How can I help you? Você vai ouvir essa frase quando você chegar a uma loja, a um restaurante As pessoas vão te oferecer ajuda How can I help you? How can I help you today? Como posso te ajudar? Em um restaurante, você sentado à mesa, o garçom vai chegar e você vai falar Are you ready to order? Are you ready to order? Tá pronto pra pedir? Ou Can I get your order? Can I get your order? Posso tomar seu pedido? Would you like something to drink? Would you like something to drink? Gostaria de algo pra beber? Would you like something to drink? Yes, I would Yes, please No, I'm ok No, I'm fine Can I have some napkins, please? Can I have some napkins, please? Dá um pouquinho de guardanapo, por favor Ou Can I have some ketchup, please? Can I have some ketchup, please? Dá um pouquinho de ketchup, por favor